Depois que eu conheci o nome dela, depois que eu vi como ela dança Depois que eu vi como ela doa, depois que eu vi como ela se assaiar Só agora que eu me perceber Eu não quero saber de relacionamento, eu prefiro ficar na rua Eu não quero saber de relacionamento, eu prefiro ficar na rua Voltei pra puta, voltei pra puta É melhor ficar sozinho, é melhor ficar na rua Voltei pra puta, voltei pra puta É melhor ficar sozinho, é melhor ficar na rua Voltei pra puta, voltei pra puta É melhor ficar sozinho, é melhor ficar na rua De volta pras piranha da favela Que ela pede implore no barro que eu taco nela Gata sai de casa, dá pedido na mãe dela Que hoje os menor marreta quer acabar com a vida dela, vai De volta pras piranha da favela Que ela pede implore no barro que eu taco nela Gata sai de casa, dá pedido na mãe dela Que hoje os menor marreta quer acabar com a vida dela Voltei pra puta, voltei pra puta É melhor ficar sozinho, é melhor ficar na rua Voltei pra puta, voltei pra puta É melhor ficar sozinho, é melhor ficar na rua E aí, DJ LP, manda pra paz maldita do baile, pô LP malvadão Quem manda é nóis média Ah, 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 ah